Minha palestra vai ser bonita, o nosso nome é o final Homem bonito, vai pra boa, pra boa, se eu pedi minha mais fora, a gaujada chegando Minha mulher a você não me salve e morra, a pcr tá danpada, o seu cartão está burcando Minha mulher a�� See Medina, a minha mulher a suicida e usou canta, no cataração, E o seu tupo Minha mulher a meansar, mama bem parceiro, mas mama não chama o meio notinha, deve olhar Via da de fora, tá differences, garia, pa dancei com a sanguria, mama não sou da madeira Via da de fora, tá Ás 내�ismas e garia, pa de sempre a riadinha, Maria da matriz, já chama bem Obrigada. Antigamente a criança estava lá na roda, se eu mentiria na história, ela carruxava chegando assim. Minha mulher anda sendo bonito, sempre toda, já c unbola tem toda, nunca Vega saindo o santo. Minha mulher anda sendo bonito, sempre moda, já c unbola tem gola, nuncaμαça e dá o santo. Tenho liberado com shamona, bem barcela, já rolado desde o meio da frente a boca ser. Minha de uma tabaca de janeira enta com as setsorias no Pan lassu na maneira. Minha de uma tabaca de janeira Mete justa com a undersurias no Pan lassu na maneira. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL